Tá indo agora Deu uma biniscada boa e saiu esse lepo aí, ó De mandio bonito E aí, meus amigos, tá me organizando aqui Pra fazer um acampamento aqui numa ponte que tem Essa aqui é minha mãe, ó, pessoal Vamos cá, mãe Aqui é a minha mãezinha, passando um dia aqui no Pará com ela Meus amigos, tô me organizando aqui pra fazer um acampamento Só que a chuva começou O que que eu vou fazer? Eu vou seguir com esse acampamento aí, esse mesmo com chuva Vamos ver o que que vai dar Vamos acampar numa ponte, tá, pessoal? Uma ponte do rio Mujuin, aqui no Bonfim, município de São João da Ponta Lá pode sair mandio, tudo que é tipo de peixe, tá, pessoal? Piramutaba, muitos peixes também grandes, assim como pode sair pequeno, tá? É mais pra lá a gente puxar pequeno do que puxar grande Mas é isso aí, vamos seguir pra esse acampamento aí Ó a chuva, começou É, meus amigos, a chuva trancou a gente aqui Tô esperando ela dar uma passada pra gente passar pro acampamento Dá, eu acho que só uns minutinhos daqui lá onde nós vamos acampar É numa ponte O rio muito bonito, já tem uma pescaria lá, tá, pessoal? Pegamos o Bacu, bastante Mandií Tamo ali, ó, a moto tá pronta Só esperando a chuva dar uma estiada aí Pra gente seguir pra esse acampamento aí Acredito que a gente vai fazer uma pescaria Um assado Ou cozido de Mandií, tá, pessoal? É, meus amigos, a chuva trancou a gente no sítio, ó Deixa ela dar uma passada mais estiada aí Pra poder a gente seguir pra esse acampamento aí Assim que ela passar o acampamento não é muito longe Mas nós, se nós for, nós vamos se molhar tudo, hein? Já são 13h40 e estão por aqui ainda Tchau, tchau, tchau Meus amigos, hoje o acampamento vai ser aqui Eu vou ter que agilizar que já tá chovendo Minha câmera não é impermeável Vou gravar com uma outra aí Que ela é impermeável Mas a imagem não é muito boa, tá, pessoal? Então eu vou estar gravando aqui A gente vai acampar aqui, ó Tá vendo? Vamos montar aqui rapidinho e já volto, beleza? Meus amigos, é chuva Viu? Chuva mesmo Já saí muito tarde, né? Acampamento não é bom Saí muito tarde Mas como é um lugar mais perto E eu já conheço Então eu saí É, meus amigos, é chuva É muita chuva Chuva, chuva, chuva Ai, só deu tempo de armar a lona Mas estamos por aqui Estamos de boa É, meus amigos, é chuva, né? Não deu pra mostrar quase que nada aí pra vocês Porque montei a lona Aí sabe como que é, né? Muita chuva A chuva apertou mesmo Vou mostrar aí pra vocês como que tá Aí vou atrás de uma lenha ainda Que a gente tá sem lenha Pra gente poder pescar Pegar nossa janta A gente vai receber a visita hoje Do meu cunhado Regi E a minha irmã Graça Eles vão vir aqui Eles sabem onde que eu tô, pessoal E eles vão vir aqui A gente ir fazer um assado aí Ou um cunhado Se a gente pegar peixe, né? Mas eu acredito que vai Que a maré tá boa de peixe, tá? A água começou a vazar Então, meu amigo Estamos aqui nesse ambiente, beleza? São 4h40, tá? Eu vou buscar uma lenha ali Olha aí como tá Vocês estão vendo? A chuva foi demais aí A chuva foi demais aí A chuva foi demais aí Hoje a gente vai acampar Do lado da moto, tá, pessoal? Vamos acampar do lado da moto É lama pra todo lado, meus amigos Mas é muito bom Muito bom mesmo Agora a gente vai fazer Uma pescaria aí Vamos ver se sai alguma coisa Lá na ponte Ainda tá claro Mas como eu tô aqui Pra dentro do igapó Essa parte aqui Já é bem escura, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer Uma pescaria lá Ver o que que sai lá, beleza? E aí, meus amigos Trouxemos um monumento E uma linha de mão Vamos lá ver se sai alguma coisa Aí nessa pescaria E aí, meus amigos E aí, meus amigos Hoje a nossa isca Vai ser minhoca, tá, pessoal? Hoje vai ser minhoca O minhocão aí Minhoca E camarão, tá, meus amigos? Vem tudo nos isoporzinhos Muito bonitinho E vamos tá usando logo Vou tá colocando Um camarão primeiro Vamos ver se sai um lepinha aí Ou um lepa Pra gente Tá fazendo aquele assado Meus amigos O sistema é esse aqui, tá, ó Ó O sistema aqui É muito usado esse aqui Com essa chumbada, tá? É água doce, tá, meus amigos? Só que, tipo, é usado esse aqui Pra não engatar muito Esse tipo de chumbada aqui, ó Vou arremessar agora Agora vamos pro primeiro arremesso aí Vamos ver se sai um lepinha aí Ou um lepão Vamos ver se sai um lepinha aí Vamos ver se sai um lepinha aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acredito, né, pessoal, que com essa chuva que deu aí, não sei se minhas mães e meu cunhado vão vir, mas é capaz que eles vêm. Eu vou estar organizando lá o acampamento e a gente vai ficando por aqui, por essa pescaria. Vai já escurecer aí, mas estamos por aqui. E aí, amiguzinho, já tenho o primeiro aqui. E aí, eu acredito que é o mandií, tá? Aí, meus amigos, primeiro mandií, tá? Isso aqui assado pra mim, não tem outro. Tá muito bom mesmo. Aí, mandizão, tá, meus amigos? Aí saiu o mandií bonito aí pra gente. Começou a sair. Meus amigos, esse peixe a gente tem que ter cuidado com o ferrão dele, tá? Tirando ele aqui do anzol, quebrando o ferrão dele. Tem que ter muito cuidado, tá, meu irmão? Só com o ferrão. Muito mesmo. Sabe que eu não sei se eu trouxe um alicate? Pronto, meus amigos, esse aqui vai pra ali pro seco. Esse aqui vai pra nossa janta. Fazer um assadão hoje. Aí, meus amigos, chegou a companhia, ó. Olha quem veio, olha quem veio pegar a ferrada de maruinho, ó. Tem muito maruinho, tem? Não, até aqui não tem. Tem muito carapano. E a chuva, foi grande, não foi? Muito, meu Deus. E agora como o demôter se virando lá? Agora chegou quem entende do assunto. Ela e o cunhado pra fazer aquela pescaria aí. Mandirinho, pegar, quem sabe não pega um pacuzão hoje, né? Verdade. Então, por aqui. Eu só peguei o mandirinho até agora. Olha aí, meus amigos, saiu mais um mandirinho grande, ó. Os dois já estavam até querendo, parece, ir embora, que não tá saindo nada, nem beliscando, mas tá saindo agora. Deu uma beliscada boa e saiu esse lepo aí, ó. De mandirinho bonito, esse aqui é bom assado. Olha aí, quem já sentou triste, que não pegou nada, ó. É, tu vai desistir agora, macho? Vai desistir agora, que não tá batendo nada. É, não, não bota o feio, a gente vai pegar. Vou renovar outra linha. E aí, mano, tá beliscando ou não? Tá beliscando ou não? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá muito, tá bom. Tá, tá correndo demais. Mas no meu já tem uma beliscada boa ali, vou ver se tiro mais um. Meus amigos, a pescaria foi fraca, hein? Fraca mesmo. Meu cunhado e minha irmã não pegaram nada. Aí eu peguei dois mandirinho. Aí eles pegaram, foram pra casa, já são dez horas da noite. E eu vou ajeitar um fogo aqui pra gente... Pra gente fazer dois mandirinho aí pra gente jantar. É, meus amigos, não é fácil não, mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Meus amigos, hoje a minha irmã e meu cunhado trouxeram um carvão para aquele vidro que choveu muito. Aí como eu vi muito tarde, eles pensaram que eu não tinha tirado lenha. Aí eu disse, não, já que vocês trouxeram o cerdeiro. Aí eu vou usar ele para a gente fazer nossa janta. Aí eu vou usar ele para a gente fazer nossa janta. Amigo, está aqui. Esse foi o peixe que foi pego. E a gente vai jantar. Mão de ir assado é mão de ir assado. Então, eu vou usar ele para a gente fazer nossa janta. Então, o gordo é que só ele. É, mas eu pensei que a gente ia pegar bastante mão de ir. A gente ia fazer uma voada. Aí não saiu nem um bacu. Saiu nada. Foi fraco. Eu acho que foi por causa da chuva. Quando chove, esse rio não fica bom de peixe. Agora, quem ele é bom de peixe, ele é. O canivete é bom de cuidar peixe. Vai, ele é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e um salzinho para para temperar nossa grelha vai ser salo de de açaí e aí não precisa cortar árvores só palha pronto, só para dois peixes está de boa pronto, só para dois peixes e aí não precisa cortar árvores só para dois peixes e aí não precisa cortar árvores não precisa cortar árvores e aí não precisa cortar árvores e aí não precisa cortar árvores não precisa cortar árvores e aí 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 não precisa cortar árvores não precisa cortar árvores e aí 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 não precisa cortar árvores também e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um suco frio com pimenta. Um suco frio com pimenta. Um suco frio com pimenta. Um suco frio. Um suco frio com pimenta. 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 é, meus amigos, acabamos de jantar e vamos já deitar vamos já deitar aqui vamos acordar cedo amanhã vamos pegar a maré enchendo de 5 horas, 4 e meia para ver se nós fazemos uma pescada boa ver se saem peixes se saem dois mandiris não, meus amigos, esse rio é bom de peixes meus amigos, uma boa noite para vocês até amanhã são 10 e 41 agora a gente vai acordar de 5 horas para a gente fazer uma pescaria ver se saem alguns peixinhos que fazem um café e fazem aquela pescaria boa uma boa noite para vocês e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o mesmo mesmo da minha tapioca Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu fiz esse sisteminha aqui de funil com a lâmpada, tá pessoal? Olha, direto do canal aí, a Demar Pesca Camp aí pra vocês, tá? Isso aqui, pessoal, serve pra tapar a luz que reflete no nosso olho dormindo, tá? Você pode fazer um buraco também aqui assim na folha e colocar pra onde você quer que foque mais. Eu deixei um pouco aberto esse lado aqui, ó, e focou aqui por um do caminho, tipo, aonde eu tava ficava escuro e pra lá ficava mais claro, tá? Então ficou muito bom, o bicho se concentra mais aqui, os bichinhos se concentram mais aqui na parte de baixo. Aí pra... uma dicasinha aí pra vocês aí quem acampa, às vezes quer dormir de lâmpada acesa, de luz acesa, mas reflete no olho pra dormir e é chato, né? Então aí, ó, só... E aí E aí E aí Toma agora aquele café, né? E aí 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 E aí